E a Juve, hein? A Juve, lá vê que a senhora perdeu pro Real Madrid 3 a 0, uma cacetada, uma paulada, mas o grande destaque foi o gênio, a máquina, Cristiano Ronaldo, espírita. Foi a 2 metros e 10 pra dar aquela bicicleta, um gol. Ah, mas brasileiro, tem um monte de gente nas redes sociais. Ah, mas o Viola fez, o Neto fez. Gente, ele fez na Champions League. Champions League ele fez. Então vamos com calma, vamos com calma. Meio dia e 19, o Cristiano Ronaldo falou sobre isso, esbanjando humildade, isso que é bacana demais, por isso tem que ser por 60 anos o melhor do mundo. Fala, Cristiano Ronaldo. Bom, eu não, não. Foi um partido muito bom do equipe, obviamente a gente está falando muito do segundo gol, obviamente que foi um gol espetacular, possivelmente o melhor da minha carreira, possivelmente. Bom, eu, uma vez que marquei por uma seleção, uma de bici, e o balão bateu no palo e entrou, e o árbitro não avisa, mas o balão entrou assim, e foi um gol um pouco parecido, não parecido, este foi um pouco melhor. E uma de seleção também marquei um pouco parecido de Chalena, mas este tem que mencionar, porque foi espetacular. E saltei muito alto, assim que, obviamente, que é um gol que se queda para os recordes, e seguramente é o meu melhor gol. Falamos da humildade do Cristiano Ronaldo, que realmente, pra mim, é um cara sensacional. Como diz o Bruno, somos privilegiados de acompanhar Messi e Cristiano Ronaldo. Só que olha a humildade também da torcida da Juve, aplaudindo o Cristiano Ronaldo. Olha isso. O Cristiano, de pé ali, aplaudindo o Cristiano Ronaldo, hein? E o Cristiano, ele também aplaudiu a torcida da Juve, né? A reação do Zidane no gol também foi sensacional, a expressão que o Zidane fez, falando, o que esse cara fez aí, que absurdo. O Zidane que também jogou muita bola. Então, o Zidane está fazendo o Zidane. Foi, meu amigo, o Signingos está fazendo a parte da Juve. Foi, melhor breaker. Foi, né? Foi, né? Tchau, tchau.